Olá treinadores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos aqui de volta hoje pra gravar dessa vez uma leve gameplayzinha do Pokémon Rumble Rush, como vocês podem ver na tela, no título, enfim, em tudo quanto é lugar que acabou de sair, saiu hoje cedo na Austrália e logo mais deve estar chegando aí pelo resto do mundo Talvez já tenha até chego quando você esteja vendo esse vídeo, então pode ir lá na Play Store, na App Store, sei lá procurar, mas bem, quem não está conseguindo achar, o link vai estar aqui na descrição para o APK, se você sabe como instalar um APK e tudo mais ou se não tem outros tutoriais aí no YouTube que podem te ajudar a procurar e a instalar, beleza? Mas aqui no caso, a gente, enfim, foi no APK, eu estou usando o emulador aqui no PC pra um senhorito, como é que é? Agora eu esqueci o nome do senhorito Nox, que o Nox ele pega o... ele emula o Android, na verdade dentro do PC, né? Vamos lá, está baixando aqui, baixando uma atualizaçãozinha que ele pediu era 50 Mega, então acho que não deve demorar muito É... Bem, a imagem aqui parece estar bem bonita, né? A gente tem ali a imagem do balãozinho bem bonita O Pokémon Rumble eu nunca joguei, pra falar a verdade, então não sei muito bem o que esperar em relação ao que a gente tem aqui Pra mim vai ser uma experiência completamente inédita, sinceramente Vou ajeitar aqui na tela um pouquinho o... a telinha ali do... do Android Acho que aqui tá na melhor, né? Me digam vocês aí Acho que agora, agora tá show A música bem boinha A música gostosinha de se ouvir Também Além de tudo O que... o que me deixa Ainda bem alegre Ah... Porque na real, acho que as músicas de Pokémon são sempre muito boas, né? É difícil uma musiquinha de Pokémon ser ruim Vamos lá, então, citar a nossa data de nascimento aqui Vou colocar a minha E aí, automaticamente, vocês já vão saber quantos anos eu tenho É... Sim, essa é a minha data de nascimento Não posso mudar depois É... Dá pra linkar com a conta Nintendo? Não, não quero linkar agora Porque eu quero linkar o jogo original depois com a conta Sim, aceito Carrega aí, termos Por favor Aí, aceito Show Agora o jogo carregando Vamos mudar um pouquinho essa luz aqui também pra... De um jeito que fique boa, né, luz? Sua panaquinha miserável Acho que agora tá show Beleza, aperto pra iniciar Carregamento demorando um pouquinho É, o jogo é bonito Olá, novo aventureiro Bem-vindo ao mundo de Pokémon Rush Rumble Rush Ok, agora vamos praticar a sua aventura com o Ratatá Ok Tá, e aí? Ah, tá, eu aperto na tela pro Pokémon atacar Beleza Nossa, eu consegui dar uma Double Hit ali com um golpe só, hein Aí, boa Tá, dependendo Eu consigo atacar duas vezes Temos um Charmanderzinho ali Ah, eu consigo mirar também quem eu quero atacar Isso é bom Eu tava pensando que era só clicar em qualquer lugar Mas não, dá pra clicar ali onde você quer exatamente atacar Você começou sua aventura com uma grande vitória Dizem que existem muitas ilhas desconhecidas nesse mundo E pokémons raros e fortes que as habitam Somente verdadeiros aventureiros com pokémons fortes e de curiosidade insaciável Podem pesquisar essas... Podem descobrir, né Essas ilhas desconhecidas Eu sou o Kali do Adventures Club Nós do Adventures Club procuramos novas ilhas e pokémons que vivem lá Nós gostaríamos de pedir por sua cooperação Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa importante Por favor, me diga seu nome Ok, vamos falar aqui então Vamos mandar um... Um Brunão E o nome dá pra mandar a qualquer momento, aparentemente Ah, prazer em conhecê-lo, Brunão Cara, parece muito legalzinho esse jogo, hein Ai, já até pergunto pra vocês Se vocês querem série de seguir aqui no canal Porque tá muito bom, cara Tá muito legal Eu vou te ensinar O básico para a aventura Primeiro de tudo, vamos ver os challenges Esse é o básico da aventura Beleza, clica ali no botão de challenge Ganhamos alguns P's ali Você checou suas aventuras? O Adventures Club continuará postando coisas que nós queremos que você faça Então, por favor, sempre, né Continue checando os challenges Clique no Receive Button para receber prêmios de challenge que você concluiu Não se esqueça Tá, vamos aqui Receber aqui por abrir os challenges Recebemos três diamantezinhas É diamante o nome? Não aparece, né? Beleza Abrir a tela de pesquisa Descobrir um estágio Vamos lá, na aventura Aqui Ah, temos o nosso balãozinho Legal Um Pokémon forte Parece ter aparecido Parece já ter aparecido Para desafiar o forte Pokémon Vamos pegar um Pokémon antes Por favor, clique no botão de busca Para achar um estágio Onde tem Pokémon Essa é a tela de busca Aperte no lugar que você quer buscar no mapa E você pode achar um estágio onde tem Pokémon Tente achar uma tela Beleza Mandamos ali uma peninha Achamos aqui P.J. Grazlin Vamos para P.J. Grazlin Que tipo de Pokémon estão esperando para você? Let's go and catch Pokémon Vamos lá, pegar uns Pokémonzinho Garoto Beleza Nós temos só os tecos Bate nos... Bate nos ratos Bate nos ratos Se você quer usar... Se você quer usar o Pokémon que você pegou Tá Dá para apertar ali no baguinho de switch O número de CP indica a força do Pokémon Bem, aparentemente então eles estão estabelecendo Que CP vai ser a força É... Vai ser meio que o método utilizado Para você ter a força de um Pokémon Fora dos jogos principais, né? Aparentemente É... É um Pokémon com higher CP Com o CP mais alto Tem uma chance maior É... De derrotar seus oponentes Vamos lá, switch Temos outro Ratatá aqui Ó... Esse Ratatá é forte, rapaz Pegamos outro Ratatá Ó, ele dá uns Paralays, hein? Isso é legal Deixa eu ver aqui Temos vários Ratatás Vamos pegar esse daqui com Bite Bem, pegando vários Ratatazinhos Bem fortes aqui Ó, tá Praticamente um Hit Kill aqui, ó Nossa, muito forte para esse Pidge, hein? Fomos muito bem Um ano 34 Pegamos o Pidge Não sei se a gente pegou Se ele só registrou na Pokédex, mas... Interessante Bem feito! É... Aqui está o resultado para esse estágio Pegamos o Ratatá Esse é o novo Pokémon, parabéns! Continue com um bom trabalho E continue achando o Pokémon diferente Beleza Esse daqui tem Pursuit Esse daqui é um Ratatá Com um Bite 3 estrelas Teco, uma estrela só Aerial Ace, o Pidge Legal, 3 estrelas E 42 P's Boa Aparentemente o nosso melhor Ratatá Que a gente usou ali no final Para derrotar a galera Aliás, o melhor Pokémon que a gente tem, né? Você está se acostumando a batalhar Retorne ao estágio que você já achou É... E aperte no botão Aventura Por favor, aperte no botão Aventura E nós explicaremos o próximo passo É... Aliás, novos desafios Às vezes adicionam Às vezes são adicionados Após você... Derrotar... Ah, bater um estágio, né? Por favor, tenha certeza de cercar De checar nos novos challenges Nos challenges ali Quando você receber prêmios Ah! Tá, vamos lá Vamos Isso aqui por abrir a tela de busca Isso aqui por descobrir um estágio Isso aqui por trocar Pokémon Bem, basicamente dá pra gente mandar um Receival, né? Eu tinha esquecido já Vamos lá, pra Aventura Agora eu continuarei explicando sobre sua aventura Vamos para diferentes lugares Para pegar Pokémon Mas... No começo você não vai achar tantos Pokémon diferentes, né? Diferentes tipos de Pokémon No entanto, se você derrotar um Pokémon forte Chamado Super Boss Você achará mais Pokémon Mas... Super Boss É... Não irão batalhar A menos que você É... Ah, a menos que eles te reconheçam como um oponente Tipo... Valoroso É... Aperte no pin de um Super Boss Para achar... Para descobrir O que um Super Boss reconhece Como um oponente de verdade Beleza, vamos ver Ah... Tá, ele quer um Pokémon com CP 100 ou maior Beleza Então a gente vai ter que voltar lá no Pidgey Tá, a gente vai ter que procurar de novo Mandar um search aqui Ah... Lugares reportados Te dizem... Que tipo de Pokémon Outras aventuras É... É... Descobriram e aonde Use para ajudar a procurar estágios Você pode checar É... É... Lugares reportados De novo Usando o Hint Button Beleza, aqui o Caterpie 47 descobriu esses dois Vamos explorar aqui, né Já que aqui tinha dois Meow Grassland Beleza Vamos apertar para começar Boa... Capturando mais um Pidgey Mais um Pidgey Vamos trocar Ainda nada de um Pidgey... Ainda nada de um Pokémon além dos 100 de CP Vamos torcer para achar logo Cara, legal, hein... Será que tem força... Aplica resistência e fraqueza? Provavelmente, né Legal Achamos o Meowzinho ali Ele sumonou mais Pidgeys Cara, legal que ele vai sumonando Dá para a gente ficar aqui batendo nos Pidgeys, né E ganhando os Pzinhos Para ir juntando Bem interessante Tá, aqui Um Pidgey 60 Pidgey 71 Pidgey 80 E não capturamos nada Tá, beleza Vamos lá Challenge Não, quero Challenge Receive All Beleza Close aqui Aventura Parece que pegar um Pokémon com mais de 100 CP Não será fácil Nesse caso Vamos tentar achar novos Ou Pokémons mais fortes Em um estágio que você já descobriu Beleza Vamos para a Grassland então Certo Vamos lá Batalhar Equipe seu oponente Consumam Tinha aparecido lá Mas eu não li Carregou muito rápido Aparentemente pegamos mais um Pidgey Com mais de 75 CP Pelo que eu vi Pidgey 78 78 Legal Bem Vamos tentar ficar formando moedinha É que ele já bate direto Não dá Ele fica Ele fica batendo sem eu apertar Ele já vai direto no Meow E fica batendo Conseguimos capturar o Meow E aí Qual será o CP desse Meow Eu não consegui ver Se ele apareceu na tela Vamos lá Pedir 73 78 64 Meow 103 Boa Tem Scratch Ganhamos mais moedinhas Bem Já dá para ver aqui Onde a gente tem Microtransação Das peninhas aqui Para dar a busca A gente vai ter provavelmente Microtransação Parabéns O Super Boss Reconheceu você Como um oponente Valioso E está desejando Está ansioso Para uma batalha com você É Tap no pin lá Toca no pinzinho E bora batalhar Vamos trocar aqui Não dá para Tá Não, 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 não Tá Tem aqui o botão de switch Bruno Vamos mudar aqui para o Meow Não Não temos gear para colocar aqui É isso aí Então só troca mesmo E bora batalhar O dano varia Dependendo do tipo É Então realmente Tem Fraqueza e resistência O limite é 45 segundos Eita Vamos lá Meow Vamos rápido 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 Meow Aê garoto Boa Conseguimos em menos Dez segundos Ganhamos uma peninha Também Um Phoenix Down Ali Ah Deu ruim no jogo Cara Vocês acreditam nisso? Pois é Pois bem Eu acho que Para o primeiro episódio Já está muito bom A gente conseguiu Pegar o Meow É Conseguimos derrotar O Hot Cage Provavelmente eu vou ter que Fazer isso de novo Né Porque Enfim Mas é isso Conseguimos Deu pra ver aqui Como funciona o jogo Eu sinceramente gostei muito E é isso Se vocês querem uma série Aqui no canal Já deixa nos comentários E dá like também Que isso ajuda a saber Se vocês gostaram Do conteúdo ou não Beleza? Mas comentem aí também O que vocês acharam Como eu já disse Se vocês querem a série Se por acaso Se por acaso Você está chegando Aqui no canal De paraquedas Se inscreva Para não perder Outros conteúdos Que a gente faz Que a gente está Programando também Para fazer E tudo mais Volta e meia Temos umas outras séries Aqui Principalmente desses spin-offs A gente acabou de ter A série de Pokémon Detetive Pikachu Então se você assistiu O filme Mas não sabe Como foi o jogo Ou se você ainda Não viu nenhum dos dois Acompanha lá Nossa série Para você saber Como e a quantas Andou O roteiro lá Do game Para depois você Comparar com o filme Beleza? Então é isso galerinha Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui Que assistiram esse vídeo Até a próxima Valeu e tchau!